Se quiseres falar no braço, fala-te pra cá Se quiseres olhar no braço, olha-te pra cá Muita calaura Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pessoal, né? Pessoal, não fiz, né? Pessoal, vocês acham normal? Liga, cuidado do braço, chegando o braço, começa a falar muito alto Quando seria a primeira atitude? Antes de batermos, qual seria a primeira atitude? Fala devagar Fala Se quiseres falar no braço, fala-te pra cá Se quiseres olhar no braço, olha-te pra cá Muita calaura e língua suja Meus liga estão em liga, liga desforçada Oh, oh Friu niga Oh, oh Na família Oh, oh, essa merda, vamos lá Oh, 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 oh Isso é merda, vamos lá Vamos lá Vamos lá Miga, fala-te pra cá No meu bairro, sou mais querido que a patroeira Tu tem essa dita do game Coral, é que vai ser essa merda Oh, assuma o barulho que causa Três horas fora, eu tenho um M Páscoa, já fui um dos pereiras Como o Lens, Guaida Então, doi voz Alçar nas minhas pernas Hotel, underground O que pico, eu dou a arena O que deu? Chexau, rompios, moleque, já coberta Binks, bate na prova, vai me zancar E o chá que rebenta Fala devagar, se não ama essa vida Fis que não... O que puxa lo era? Louca 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 Rodrigues espial Aleluziana tá prapoinha, que poinha o fintxe é o toio, que foi a rap? No puxante, cheio. Que é meu toio? Que é meu filho que me atrai supozitóio? Luziana foi, disse que eu fiz os 3, 6, 7, 5 e 4. Agora eu vou, Siena só se eu, um game, Norberto não é castro, Botando a mão que deu correndo o quê? E queimando os recasco Rasco, faço filhos assim no pé a patro Câmbio, mostro mais grande do que as paredes do que paco Unir espetáculos e os cacachos mais velhos Piso junto é todo o ensino de preto e neto Com as filhas atingues na boca de uma chora de direito Cabo na piada e me nasci igual no rasgo E venho de trabalho com ferreira como... Como tão assento deixa o rei já como um barco Usando instrumentos, nós vamos pôs e depois do banco Mostra-lhe os números organizam Frente ou grava, tiro-tiro, tos do cháuzo-já Temos escondeiros, não faz a escola só E o balanço a nós cumprindo com a saia de uma cigarra Míticos, partidos da poluição, grita-me, fó Cope, muda, sempre, dança, quem compra, fifa Quantas amas para as tuas fazem cada fio Enquanto orando o homo, geração a nossa Em corriga pra as tuas faz da polo Já que o passagem, eu faço tudo, que choro juiz Nem Jesus, não quero tanto, meu barco Já que pareceu vir Jando, partidos da sala, só nas ruas Vitoral e rime Marcas, não sai, essa pop O meu e-a-te equipe Fala, 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 f A nossa louça porque eu tô em todas as pistas No meu mundo estou criando todas as sanduícas Colégio de bandeira, os de soneca Mas eu batizo a provas de plaza, peças gregas Nós lemos rede de café, ninguém está dormindo Tipo Tupac, ou a Zambia Eu faço tudo isso como deve ser feito E faço muito bem, e tão perfeito O outro reto perdeu peso, revissime E o jantarion tá espeso, é dumе купir Eu to exámateo a vocês do que falam já daí Já vocês convidem a luz que eu estou aí Todos nós com estresse Relax, rustifica a voz do sujeito, venez O outro reto parte do nosso reto parte do nosso reto Fira-se, abra-se, arra-loar, o reto parte do nosso reto Será um projimento de louça, vai no chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL